Que me perdoe Se eu enxisto nesse tema Mas não sei fazer poema Ou canção Que fales de outra coisa Que nos eu chamo Se o quadradismo dos meus vexos Vai, te encontro os intelectos Que não usam o coração Como eu expresei Você abusou Cheirou partido de mim Abusou Cheirou partido de mim Abusou Cheirou partido de mim Abusou Que me perdoe Se eu enxisto nesse tema Mas não sei fazer poema Ou canção Que fales de outra coisa Já que nos eu chamo Abusou Cheirou partido de mim 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 Cheirou partido de mim Abusou Cheirou partido de mim Abusou Sacou proveito de mim Abusou Você abusou Abusou